Porra, tá gravando. Vai! Começou a campeonato aqui, minha gente! Tu versus com sorte, a batalha dos épicos! Minha carisma também faz parte da minha força. Quem que ela vai falar? A minha bala também faz parte do jogo! E começou os 35, tinha um errando no outro, toma! E é porrada pra todo lado, toma tiro de novo! E com sorte botou pra correr! E toma tiro de novo! Mandou um furacão ali, errou! Mandou outro, errou! Dá a ideia de consórcio! Não pode bater não? É proibido bater? Toma! E toma escotada do búfalo! Então pegou ela, já era! Aí as fackeadas, toma tiro, toma tiro! Toma facada, toma tiro, toma facada! Toma tiro! Toma porrada! Ele vai tentar buscar os 3 pontos, hein? Gancheu a sua vidinha ali e vai pra cima da porrada! Chamou pra porrada! Mas a consórcio não quer nem saber, é bala pra todo lado! E toma ele tiro! Não recuou, resolveu ficar lá embaixo da sua torrezinha! Toma tiro lá embaixo da torre! E toma tiro, e toma tiro! Ele não quer saber! Ele vai enfaquear o emelho! Ele vai enfaquear o emelho e ficou lá embaixo! Toma tiro de novo! E toma, e toma tiro! E toma tiro! Toma, toma, toma! Não consegue chegar perto da consórcio! É muita bala na cara dele! Tá sentindo a pressão que eu faço com os caras lá no bote! E tem porrada pra todo lado! Ele tá muito emocionante! É muito tiro da consórcio! Toma, e toma, e toma, e toma, e toma tiro! É muita pressão de tiro que ele não aguenta! É muita bala! Chamou pra porrada, mas não consegue sair debaixo da torre! É desvantagem aí, meu Deus! Ah, desvantagem, poxa! Voltou ruim, vai começar a porrada de novo, minha gente! E toma de facada, e toma de tiro! E toma de escotada do búfalo! E toma de facada, e toma de escotada! Toma, toma, toma de tiro! Toma é bala, é bala, é corte! E toma de tiro, é cortada, e não quer saber! Ele tá tomando tiro, e tá tomando facada! Ah, tá tirando o básico aí, ó! Ó, tá aqui básico, né, fião? Aí eu não posso mexer! Ó, eu não tô andando, né, fião? E toma de tiro! E toma... Ah, escotada! Figuraram ele, e a consórcio tomou barra! Aí toma, escotada do búfalo! Ah, tu bate quando eu não tô andando, não! Chamou de piranha, chamou de cachorra! Puxaram o cabelo, e ainda deram as tapas! É só tu ir, né, fião? Mas o bala se encheu, eu não vou jogar no celular! E toma de tiro! Toma de facada agora, vai! Facada do búfalo! Chicotada! E toma de tiro! Toma, toma de tiro! Ah, consórcio tomou uma surra agora, e correu com... Mantendo barra, não querendo nem saber! O que importa, o que importa é os três pontos! O cara ficou batendo com o celular parado, aí é fácil também! Ah, tem que aproveitar, mano! Ele disse que tem que aproveitar! Se não tá bom, compra o celular novo! E toma de tiro de novo! A consórcio tá revoltada embaixo daquela torre ali! A consórcio já começou a se mexer de novo? Mas quando tu vem o parado aí, tu não fala, mano! Tudo vai batendo, que eu não vou ficar parado apanhando, não! E toma de tiro da consórcio de longe! Consórcio não quer nem saber, é muita bala! E toma de tiro! Lá vai botar os meninos pra correr, toma de bala! Não quer nem saber! Chamou pra porrada! Chamou pra porrada aí, ele não quer nem saber! E toma de bala, tá errando tudo! Ficou nervoso e toma de facada! E toma de chicotada! Com sorte, meteu bala nele e botou ele pra correr de novo! Vai pra barra da torre, meu filho! Aí tu viu como que eu jogo? Eu já vai andando, pô! Não joga baralho, não! Não vai morrer, não, rapaz! Chamou e disse que vai morrer! Chamou de quem que deu tapa na cara! Tá aqui, não, tá aqui! Daí é fácil falar de barra da torre, né, pô? E é um anti-tanque de diversão que caiu da torre aí, mano! E toma de chicotada no rosto e toma de bala! E toma de bala e toma... Eita! Puxou pra porrada, meteu em soco! Porrada, facada, chicote! E toma de tiro de novo! Ah, tu que tá debaixo da torre, eu não posso andar! Eu não posso andar, não! Tu é com ela, tu é com ela! Não posso andar, não! Chamou pra porrada, disse que a consorte não saia debaixo da torre, mas parece que quem não sai debaixo da torre é ele, hein! Eu não posso andar também! Ela dá uma cruzada pra trás, né, quando ela tá porra! É meu poder, desgraçado! Eu não posso usar nada, não! Quer que ela panique calada e fique lá pra apanhar, é? Entendi! Não tem que apanhar! Quando era um arto versus uma anjo, ele falou que ela era a boteca e não era pra ele pegar lá pra baixo da torre! Agora ele tá achando ruim! Vai pra cima, meu filho! Vai pra cima que tu tá com base da porrada! Não consegue sair debaixo da torre! Não consegue sair lá de trás do homem! Tá buscando tudo que ele tem pra ver se consegue dar umas facadas na neguinha! E enche a vida e faz tudo que ele tenta! Vai partir pra cima ou não vai? Chamou de gente fraca, mas não sai debaixo da torre! E lá vem o milho pra dar tiro! Toma, vai lá mais dinheiro! Toma, vai tiro e empurrar! Toma, toma, toma! Ele foi pra cima ou não quis saber! Toma uma descontada do búfalo e voltou pra baixo da torre de novo! Meu filho, que isso! Que jogo muito emocionante! Nada de porrada! É ataque versus defesa! E toma descontada do búfalo! E toma e lapada! Tome que tome que tome que tome! Ele bate e corre! Com sorte, depois ele vai descontar de meter o búfalo! Toma e lapada! Toma e lapada! Toma e lapada! Que empate da réplica! Tomou o tiro do búfalo! Ela gritou vai de arrasta, meu filho! Ai de arrasta, fim de papo! De grudar de padrão do Free Fire é muito chato, meu irmão! A mala foi certinha! É isso, meu filho!